Familiares, amigos e voluntários estão unidos para ajudar o pequeno Brendo, de apenas seis anos, que enfrenta um tratamento contra o câncer e outras complicações que surgiram por consequência da doença. Desde 2018, o garoto, morador de Andradas, luta contra o câncer. A esperança da família está nos medicamentos que podem estabilizar ou fazer com que a doença tenha regressão. Esse medicamento é no valor de R$ 19,500. Vem aqui pedir ajuda de vocês, que possam nos ajudar com qualquer valor, qualquer quantia, que puder estar nos ajudando. Eu agradeço porque é a vida de uma criança que está precisando desse medicamento. A família está realizando uma campanha para arrecadar o valor de R$ 19,500 para custear os medicamentos. A doação, diretamente para a família, pode ser feita através de depósito bancário ou PIX, no nome de Bruno Costa, pai do menino.